A polícia militar foi acionada na madrugada de sábado para domingo às 3 horas da manhã, na rua 20 aqui do bairro Pedra 90. Vizinhos escutaram gritos de um homem, duas mulheres e criança dentro de uma residência. Após alguns minutos, esses gritos pararam. Então o adolescente, que é vizinho dessa residência, pulou o muro e visualizou um homem caído no chão. Chamou-o por várias vezes, este homem não respondeu. Então, eles acionaram a viatura da polícia militar. A polícia militar então chegou nesta residência, o portão estava trancado com o cadeado, eles abriram este cadeado, visualizaram o homem caído no chão. Chamaram-o por diversas vezes, ele não respondia. As equipes do SAMU foram acionadas, constataram o óbito dessa vítima e a polícia militar também acionou a Politec para a perícia técnica. A vítima, Agnaldo de Brito Maciel, foi morto com golpes de faca. O caso agora deve ser aí, investigado pela Polícia Judiciária Civil. Com a imagem, Scardos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães e Sérgio Napada. Para o SBT Comunidade.